Agora vamos para a solução da LVP de condicionais 14. Essa é uma LVP que tem um enunciado grande. A solução não é tão grande assim, porém, parece mais trabalhosa. Então vamos lá, olha, um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de desconto. Até 20 litros, ele tem um desconto de 3 e acima um desconto de 5 para o álcool e para a gasolina esse desconto é de 4% e 6%. Então escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos e o tipo do combustível. Então vamos lá. Litros, vamos botar aqui float, né, que eu posso comprar 10 litros e meio e tal. Input litros. E o tipo do combustível. O que eu colorei aqui pode ser A ou G. De álcool ou de gasolina. Beleza. Eu tenho o preço do litro da gasolina e o preço do litro do álcool. Isso aqui, gente, quando eu fiz esse exercício, eu gosto de falar que era esse preço mesmo na época. Então vamos lá. Isso aqui é um preço fixo, né, gasolina 3,30 e álcool 2,90. Então vamos testar agora qual o tipo de combustível. If tipo igual. Vamos fazer primeiro, vamos fazer gasolina. Bem diferente. Se o tipo for gasolina, agora eu tenho que testar a litragem. Se for até 20 litros, 4%. Acima de, então, if litros for menor ou igual a 20, ou é até 20, né, eu tenho que o valor, né, o valor do pagamento vai ser o quê? Então aqui, litros vezes, até 20 litros dá quanto? Vamos lá ver. Ah não, o preço do combustível é sempre o mesmo, 3,30. Né, a gasolina é 3,30 sempre. Vezes 3,30. Só que ele tem um desconto. Esse desconto é baseado no número de litros. Até 20 litros, 4% de desconto. Que é o valor, né, do combustível, que é isso daqui, vezes 4 dividido por 100. 4%. Então é esse total aqui, 4% disso aqui. Ok? Agora, se o volume de litros for maior, eu tenho um desconto de 6% na minha gasolina. Bom, agora nós precisamos fazer o teste para, o teste não, né, o valor de venda para o combustível álcool. Se não for gasolina, só pode ser álcool. Eu vou usar a preguicinha, preguicinha a gente sabe, é perigosa. Tá, vamos lá. Como ele usa a mesma litragem, né, então, a mesma litragem para o desconto, a diferença vai ser que o desconto é de 3 e de 5 e o valor do álcool 2,90. Então aqui quando é álcool, ó, 2,9. Aqui também, 2,9. Aqui também, 2,9. Vou copiar logo isso aqui, né, já que a gente está falando de preguiça, né, vamos ser preguicinha aqui também. E até 20 litros o desconto é de 3% e passou de 20 litros, o desconto é de 5%. E aí, simplesmente eu vou, ops, simplesmente eu vou imprimir o valor, né, a ser pago pelo usuário. Vamos testar lá na plataforma, eu tenho alguns exemplos. Então nós vamos fazer aqui os casos de teste que eu tenho na plataforma, que são 4 casos de teste. Vamos pegar lá os exemplos, vou colar aqui dentro. Ah, deu uns espaços grandes aqui, não tem problema não, a gente vai descendo na barra de rolagem. Vamos lá, executando. Não tem nenhum erro de síntax, né, gente. Ó, 20 litros. Agora o réptil, ele deu para ficar um pouquinho mais lento. Tá aí. Custou, mas demorou, né, gente. 20 litros para o tipo... Gasolina. 63,86, direitinho aqui. Vamos testar de novo. 20 litros para o tipo álcool. 56,26. Vamos descer aqui para fazer o mais de 20 litros, né. 40 litros de gasolina. Agora, também bateu. E 40 litros de álcool. Ó, isso é importante. Eu bati S. Mas a minha condicional, os nossos exercícios, eles não têm validação de dados. Então, tudo que não for G, é álcool. Entende? Porque se não é igual a G, só pode ser álcool. Eu não fiz um teste para saber se é A. Então, é por isso que nós vamos aprender validação de dados na época das repetições. 110,2. Confere. Bateu. Com isso, nós encerramos, então, a correção da LVP de condicionais de número 14. É muito fácil. Música Obrigado.